Muito obrigado A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Até a próxima Eu te agradeço E sou eu te agradeço Duas e mãos Agua Tãoino, tãoino, tãoino Tãoino, tãoino Pãoino, tãoino Queremos falar sobre uma coisa legal Foi Deus quem inventou e é muito especial Então preste atenção pra entender Nosso recado é importante e é pra você Que bom eu quer uma família Família abençoada Abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus A coisa mais preciosa que alguém pode ter Não são carros nem mais dinheiro pra dar ou vender O mais importante que mais tem valor É viver com a família nos caminhos do Senhor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Papai, mamãe, pensei sempre em mim Vocês são o modelo que eu vou seguir Olhando suas vidas quero aprender A orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Toi, 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 toi Eu sou um filho muito inteligente Em todas as coisas eu sou obediente Meu pai e minha mãe Meu pai e minha mãe querem sempre alegrar Ajudando em casa e gostando de estudar Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus E aí, vamos brincar? E aí, meu brother, você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar Não falo mentira e não bata em meus irmãos Porque tem Jesus dentro do meu coração Vamos ver uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Falando de família vale a pena dizer Que o importante é respeitar quem cuida de você Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô Essa pessoa merece o seu amor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu amo minha família 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 Obrigado.